Quer ficar rico no Forza Horizon 3 e no Forza Motorsport? Link na descrição! Nossa, rapaz! Acabei de acordar, velho! Nossa, eu acho que eu não dormi duas horas! Nossa, cadê os meninos, mano? Cê é louco, mas pelo menos a gente conseguiu acabar os três, mano! Ó, se liga! Ó, os meninos já estão testando, ó de mils! E aí, bom dia, gente! Ô, Marco, bom dia! Cê é doido, mano! E aí, como é que tá vocês aí, velho? Com sono! Com sono também? Mano, mas as naves ficou top, né, velho? Cara, ainda bem que eu tinha todo esse jogo de peça que dava certo no Akura, cara! Deu pra dar uma melhorada boa na performance deles pra conseguir realizar bem o trabalho, hein? O difícil foi botar os discos, né, mano? Que a gente teve que adaptar esses discos! Porque esses discos eram do quê, ô de mils? Não sei! Só sei que a furação deu certo, cara! Que boa! É, mano! Nossa, mas ficou top! As rodinhas, Plotamos, arrancamos as placas, tudo! Ficou show, velho! Nossa! É isso, hein? Conta aí pra nós, mano! Como é que vai ser o plano, o comboio? Que carro que vai ser? O que que vai ser? Que eu tô doido querendo ver o que que vai rolar hoje, mano! Então, Edmilson... Então, Edmilson... Edmilson é você, rapaz! Tá... Tá com sono! Tá sonando o Shidori! O Shidori deve estar dormindo no banco ali! Acorda, Shidori! Ah, cara! Mas a gente ficou até 4 e meia da manhã lidando esses carros! A gente fica tudo meio confuso mesmo! Nossa, mano! Mas então, Maicon... Pelo menos conseguimos terminar, né, velho? Não é, velho? Então, Maicon! O seguinte! O cara que me passou a fita aqui falou que tá vindo hoje é um Zonda R, cara! Nossa! O Zonda é... O Zonda é cabuloso, velho! Então! Vai ser um Zonda, cara! Só que... Ele tá escoltado! Nossa! Não sei quantos carros são a escolta eu sei que ele tá escoltado! Certo! E aí? E aí? Dá! Uma Zonda escoltado... Como é que nós vamos fazer isso? Nós chegar lá o cara vai sumir, velho! Então! Aí que entra... O pulo do gato do negócio! O cara me falou que como é um funcionário que tá transportando esses Zonda e não o piloto... Ai, que delícia! Eles colocaram... Eles colocaram um limitador e os Zonda não passam de 200 km por hora! E os Hakura tá pegando 200? Tá pegando 250, cara! A gente... Você não viu o tamanho da turbina que a gente colocou neles? Aham! Aí tá... É... Eu vi as turbina, mas não sei se... Se pegou os 200 não, que eu dormi no meio caminho! Não, tá pegando sim, cara! Aham! Então, pra desbloquear esses Zonda, cara, tem duas chaves! Uma tá lá no festival e a outra, esse contato aqui, me conseguiu pra mim. Não saiu muito barato! Nossa! Mas os Zonda valem muito mais! Nós pagamos! Nós pagamos! Nós pagamos! É... E, cara, nós vamos ter que chegar a tirar fora esses batedores e fechar os Zonda e pegar os Zonda! Só tem um problema, cara! A gente tá em 3 e 3 carros! Eu acho que você vai ter que ligar pra alguém aí! Pô, ligar pro Gabriel, mano! A gente precisa do... E falar nisso, Chidori! O Gabriel precisa sair fora de lá! É bom que ele vem pra cá e já ajuda nós a fazer o esquema! Tá ligado? É mesmo, velho! Então... A gente quase que esquece dele, velho! Pois é! Liga pra ele, cara! E passa a localização e manda ele vir correndo pra cá! Pera aí, pera aí! Deixa eu ligar nele aqui! Nossa, mano! Não sei nem onde é que tá o telefone! Deixa eu entrar dentro do carro aqui porque eu dou um jeito! Pera aí! Eu entrei dentro do carro aqui porque aqui eu tenho a tecnologia necessária pra isso! Pera aí! Ó! Aí já tá chamando, já, hein! Deixa eu ver se você vai atender! Mara que ele é aqui! Alô! Ô, Gabriel, meu querido! Sou eu, o Maico! Fala, meu parceiro! Mano! O que pega? Você viu que o Shidor ele deu uma sumida você deve estar se perguntando o que que tá acontecendo, né, velho? É, ele deu uma sumida mesmo, hein! Pois é, mano! O negócio é o seguinte! Sai fora daí de onde é que você estiver, mano! Para tudo que você tá fazendo, mano! Se você estiver com a mulher dá um beijo na mulher e sai voado! O bagulho tá louco! É mesmo? Sério! O bagulho tá louco! O peixão tá querendo matar nós tudo! Tá ligado? É mesmo? O cara tá na caça mesmo? Tá na caça! Então, mano, eu vou mandar uma localização pra você pelo zap e eu quero que você venha cá! Urgente, urgente, urgente mesmo! Porque a gente já tem uma fita aqui pra fazer e, mano, nós tá precisando de você! Obrigado! Demorou! E, mano, e já exclui tudo que eu tô falando com você se de preferência já tá com os telefones se eu não mato! Porque o que eu tô falando com você aqui é... Demorou! Morreu aqui, mano! Morreu aqui! Fechou? Morreu aqui! Vou tomar dando a localização e você vem correndo! Mas se você puder ir, velho! Beleza, então, mano! Eu vi 5 minutos aqui, ó! Acho que 5 minutos você chega! Tamo junto! Demorou! É nóis! Valeu! Falou! Ô, Demilson! Fala! Consegui falar com ele aqui, mano! Ele falou que já já tá aqui, beleza? Não, beleza! Então é só esperar ele chegar, cara! E já vamos direto fazer o trampo, velho! Demorou! Eu vou sair do carro aqui e vou ali tomar um café enquanto isso ele chega, beleza? Beleza! Vamos lá! Vamos lá dentro tomar um café! Vamos lá! Eita, mano! Ó, que café top, hein! Cê é louco! Meu irmão! Agora é... Cadê o... Cadê o Gabriel que não chegou ainda, mano? Cê é doido! Ó, Demilson! Vai chegando aí, ó! Tá chegando? É aí, ó! Opa! Só falar no cara aí, ó! Que isso! E aí, Gabriel! Como é que tá, mano? E aí? Conta pra nós qual que é a fita aí! A fita, mano! Que cê vai de carona ali com o Shidori, tá ligado? A fita vai ser essa! Cê vai de carona com o Shidori, vai guardar seu Z ali aqui no galpão e vai de carona com o Shidori! Na hora que a gente fazer a transação ali do plano, cê vai ver o plano, mano! Eu vou ficar... Eu vou deixar meu carro parado! Na hora que eu deixar meu carro parado, cê vai entrar no meu carro e vai acelerar ele! Ligado? Beleza! Onde é que nós estiver indo? Demorou! Demorou? Demorou! Pode contar com você? Tamo junto? Fechadão? Tamo dentro! Tamo dentro! Então demorou! Guarda lá o Z ali! Guarda o Z atrás do trator ali e já entra ali no carro do Shidori já e vambora! Vou encostar ele lá! Encosta aí! Eu vou entrar dentro do carro aqui também! Tá muito forte, mano! Vou encostar... Vou entrar dentro do carro aqui e vambora, mano! Vamos tocar esse barco logo! Tamo! Tamo sim! Vambora! As mesmas baterias tão renovadas? Minhas pilhas? Tão! Tá precisando tudo direitinho aí? Se não der placa, eu acredito que lá não vamos ter problema não! Vambora! E galera, vamos meio chutado porque eu acho que os homens já estão vindo com aquele carro, hein! Sério, mano! Que isso, velho! Mano, ó! Vamos tentar! Vamos tentar, mano! Não se acidentar! Que Deus abençoe o rolê! Porque, mano! Eu sei que o que a gente tá fazendo é errado, tá ligado? Mas, mano! Vamos tentar aí na manha! Ninguém se acidente! Vambora, mano! Vamos embora! Vamos tentar bater o menos possível aí! Vamos embora! Ô, Gabriel! Eu aconselho você usar o cinto, viu? Aí, ó, Marques! Você falou que não sabia se os carros que chegavam passavam de 200! Nesses trechinhos tá dando 200! Rapaz, e tá bom de curva, hein, velho! Olha! Os bichinhos aí tão brutos, cara! É louco, mano! Os bichinhos tão andando muito, tiozão! Então, galera! Nós estamos chegando num ponto de interseção ali que eu sei que eles tão passando pelaquela avenida! Eu sei que nós são... Cara, é carro preto, pelo que me falaram! Entendeu? Então, a hora que nós vemos um Zonda andando no meio de uns carros pretos, é a hora! É a hora do pau! É a hora! Demorou! Vamos ficar esperto aí que... Acredito que logo, logo eles tão passando ali! Mano, e ele tá andando muito, hein, velho! Esse, a curinha! É louco! A cura tá... É, cara! Ficou bom os carrinhos, hein! Não é, uai! Tem que tomar cuidado pra a polícia não colar aqui também, né, velho! É! Tem essa! Não, é por isso que eu tô falando! Tem que ir bem na camuflada, galera! Eu não quero ver... Então! É pra eles passarem por essa avenida aqui, cara! Eles tão passando agora! Eu não cheguei a ver o Zonda! Eu não cheguei a ver o Zonda! Vamos mapear primeiro o local, galera! Não vamos afoito, não! Vamos lá! Nossa, mano! Os caras tão chinelando, hein! Vamos esperar o Marco chegar pra gente começar... Pra gente começar a bater... Vamos mapear! Vamos mapear o local primeiro! Vamos mapear! Como é que vai ser? Vamos frear na frente deles? Como é que vai ser? A gente vai derrubar esse cara, o primeiro aí! E depois a gente tenta nocautear o segundo e parar a pegar o Zonda, né, galera? Eu acho que eles começaram a perceber, cara! Eita, mano! Eles perceberam! Perceberam, eu tô vendo! E agora, vamos ter que tirar esses carros da frente! Não encosta no Zonda, galera! Não encosta no Zonda, hein! Não encosta no Zonda! Consegui tirar um também! Bora, 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 bora! Quase que eu perco aqui, aqui não cheguei um, hein! Ó, agora é só... É só tentar frear o Zonda! Freia o Zonda aí! Freia o Zonda aí! Freia o Zonda! Freia o Zonda! Freia o Zonda! Não encosta no Zonda, pelo amor de Deus! Ui! Conseguimos, conseguimos, conseguimos! Parou, parou, parou! Parou não, parou não, parou não! Acelera, acelera, acelera! Tá dando fuga! Vambora, vambora, vambora! Meu Deus do céu! Vamos pegar ele! Mano, tem que fazer um paredão nele! Não pode encostar no Zonda, mano! Vamos aí, pessoal! Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá! Tá recuperando! O dele não passa de 200! O dele não passa de 200! Mas, ó, já cheguei perto, 250 eu tô aqui! Tô do lado, mano! Tô do lado! Nossa, que Zonda lindo! Freia, freia! E na frente! Um fica na frente! Um fica na frente! Um fica na frente! Aí, se parar! Parou ele aí! Parou ele aí! Parou? Parou! Tô saindo do carro, saindo do carro! Nossa, mano! Que bicho lindo, velho! Cê é louco! Nossa! Gabriel, vai lá! Sai do carro, sai do carro, meu irmão! Sai do carro, meu irmão! Vamos, vamos, vamos! Dimilson, já tô aqui dentro! Dimilson, já tô aqui dentro, mano! Como é que eu faço agora? Tá, então! Pega a chave que eu te dei, cara! E pluga ela ali! Desliga a bateria do carro, né? Vira ao contrário da chave e liga o carro, que daí ele vai pegar deslimitado! Ele vai aparecer um aviso no painel, carro desbloqueado! Ó, eu acho que deu! Vambora, vambora! Vamos! Vambora, vambora! Nossa senhora, mano! O trem acelera, hein? Aqui! Tá sem gasolina, mano! Ixi, mano! Eu acho que não dá pra acelerar muito, não! Tem que ir lá no posto! Ixi, mano! Vamos lá no posto! Mano, cuidado aí com os homens, hein, véi! Vocês vão ter que ir um pouco mais na frente aí! Porque, mano, que nós acabamos de levar um zonda, tiozão, pra casa! Tamo de zonda agora, rapaz! Tamo de zonda, rapaz! Nossa senhora! Faz o teste se ele tá passando de 200! Ixi, já acabei metendo de 50 aqui, já! Beleza! Eu só tô aqui com medo de esbarrar em alguém aqui! Carra é muito na mão, véi! Cê é louco! Que bom! Nossa! Que bom! Com a cura nem sempre é bem na mão! É! Ui, véi! A esticada que eu dou! Vai na manha aí, mano! Cuidado com as federal aí, mano! Cuidado com as federal! Vamos na manha! O que a gente vai fazer com esse carro? Mano, a gente vai fazer muita coisa! Primeiro a gente vai ganhar muito cash! Aqui, pô! Cês tão indo pra onde? Tem que ir abastecer, né? É, oi! Então vamo lá! Vamo lá! Mano, eu já vou, mas não tira aqui! Cês conseguem me acompanhar? Bora! Vai na frente aí, a gente tá na estolta aqui atrás, mano! Mas eu sei que tem que ver se tem polícia, pô! Vai que eu tô na frente! Vamo embora, hein! Cê é doido, mano! Por enquanto tá livre aqui, Mike! Vamo embora! Vou dar uma esticada aqui! Nossa senhora, meu irmão! 250, mano! 270! Cê é louco! Vou ficar sem gasolina! 300! Meu irmão! Só na vianda, né, mano? Ui! 320! E eu nem botei cesta! Eu tô com medo de botar cesta! Ó! Ó o Zakura! Ó o Zakura! Nossa senhora! Ó, vou reduzir que eu vou entrar no posto, hein! Beleza! Mano, cuidado com os homens aí, hein! Cuidado com os homens, hein! Bora! Enche o tanque da criança aí, porque bebe! Bebe, filho! Cê é doido! Ó! Vou sair do carro aqui, que eu preciso colocar! Pera aí! Mano, passo o oi! Passo oi na redondeza aí! Passo oi na redondeza aí, hein! É! Mesmo, mano! Não tem o trésio aí, cara! Tá chamando muita atenção! Vou encostar aqui! É! Mano, olha bem pra essa nave, velho! Cê é louco, mano! Olha! Ô, mano! O trem anda, hein! Cada um vai... Cada um vai fazer uma corrida com ela lá em Barumbê, hein! Entra nesse carro em Barumbê, hein! Eita, mano! É o Zomi! Eita! Pera aí, pera aí, pera aí! Cê é no carro! Vambora! É o Zomi, mano! É o Zomi! Ferrou! Ai, mano! A Federal tá na boa até agora, velho! E agora? Galera, não deixa ele chegar perto do Zonda, nem que a gente destrua esses acordos! Mano, é mesmo! Vai! Homem! Mano, eles nem podem encostar no Zonda, mano! Porque se bater o Zonda, como é que a gente... Se bater no Zonda, como é que a gente vai correr com o Zonda? Não pode! Já bateu? Galera! Os homens rodaram o Gabriel, velho! Nossa, mano! Dá um gás aí, Marte! Tô dando um gás, mano! Tô dando um gás! O carro é bom pra dar gás! É que eu posso ir direto lá pro esconderijo? Vai direto! Vai direto! Vai direto que a gente aguenta! Eita, mano! A Federal tá aqui, mano! Eu acho que eu vou ter que... Não vai ter jeito, não, hein! Se eu ir direto pro esconderijo, olha! Nossa, mano! Eu vou dar um despisto, mano! Eu vou dar um despisto primeiro! Eu vou dar um despisto! Cadê vocês? Cadê vocês? Logo atrás da polícia, velho! Isso aí! Tem carga ali, né? Vai andar muito! Eu tô dando um despisto, mano! Eu tô dando um despisto! Aproveita que o teu carro embala bem mais, cara! Eu tô... Nossa, mano! Não tem como mesmo me pegar! Olha, mano! A Federal tá cortando o meio do mato, mano! Pra me pegar, velho! Tô cortando o meio do mato aqui, mano! Eu tô dando um despisto não, velho! Tô cortando o meio do mato aqui, mano! Nossa senhora, mano! A Federal passou voada aqui! Tô cortando o meio do mato aqui, mano! Tomara que eles não me veem! Vamos tentar fazer um off-road aí, então! Nossa, mano! O pior é que ela vai muito de lado! Cê é doido! Vai, corre! Que a gente tá trascendo o meio do que tá aqui! Tão segurando! Tão segurando! Vai, 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 vai! Agora é hora! Agora é hora! Vambora! Então é a hora, hein! Eu vou chegar e já vou colocar ela dentro do galpão! Eu vou chegar e já vou colocar ela dentro do galpão! E vou me esconder lá dentro do mato! Não vou nem ficar dentro da casa, não, hein! Então, beleza! X-Dori! É a nossa vez de despistar esses loucos! Vambora, velho! A gente se encontra no esconderijo, então? Se encontra! Demorou, demorou! Vou desligar o rádio aqui, então, hein! Fechou! Fechou! Nossa, mano! Eu tô chegando no esconderijo aqui! Meu Deus do céu, velho! Mano! Nossa Senhora! Chegamos, mano! Finalmente! Conseguimos levar o Zonda, velho! Ufa! Coração tá milhão, meu irmão! Mas o Zonda é nosso! Vou guardar ele aqui dentro do galpão! Esperar os meninos chegarem! Que agora nós vamos ver o que a gente vai fazer com esse carro! Deixa eu sair dele aqui! Mano, o carro é muito bonito, velho! Cê é louco! Um carro de corrida na mão da gente, velho! Muito top! Cheguei! Oh! Zanetti! Oh! Oh! O D-Mills chegou, mano! Top demais, velho! Cê é louco! Consegui! Conseguimos! O carro tá vindo ali já! Nossa, cê é doido! Cadê o Gabriel? Será que o Gabriel foi preso, mano? Tô chegando aí, pessoal! Tô chegando aí! Gabriel tá chegando também! Nossa, mano! Que bom! Gabriel, cê tá bem, velho? Eu vi que cê rodou ali, mano! Cê conseguiu se virar! Só a minha cura que foi, pô! Não tem problema, não! Essas acurras vão... A gente vai se livrar deles agora mesmo! Pra pagar com esses acurras, velho! Pra sumir com eles, velho! Não, nós troca tudo deles aí, mano! Sei lá, vende pra um leilão baratinho! Porque foi um Supra 2JZ no rolê, tá ligado? Mano! Então, velho! Agora é levar ele pra Bairon Bay e fazer um dinheiro, hein, mano! Ó! É o fluxo! Tchau, tchau!